Olá, minhas amigas, eu sou a pastora Thaís Benevente, a diretora estadual das Mulheres que Vencem aqui do Estado de São Paulo e hoje Deus me dirigiu para te dar uma palavra que eu tenho certeza que vai te deixar alerta e te deixar ciente de quem você é em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo de número 7, a seguinte mensagem, Essa é uma palavra poderosa para que a gente possa entender que tudo aquilo que nós pensamos a nosso respeito, aquilo se torna real. É o que a Bíblia nos ensina, como imaginou, ou seja, passado, você já imaginou na sua alma, a alma é a mente. Então, como você imaginou na sua mente, na sua alma, assim é. O que você tem pensado a seu respeito? O que você tem pensado a respeito do seu casamento? O que você pensou a respeito dos seus filhos? A Bíblia Sagrada nos garante que, como pensamos, assim acontece. Foi o que aconteceu com Josué e Caleb quando eles foram olhar a terra prometida, a terra que já era deles, E foram os únicos que pensaram de forma positiva, acerca dos inimigos, acerca de tudo que eles estavam vendo ali. Então, eles foram, quando eles voltaram junto com os espias, foram os dois, os únicos que disseram, Opa, peraí gente, a terra já é nossa por direito? Vamos lá e vamos possuir. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da diversidade, eu sei que Deus está conosco. Foi isso que eles disseram. E é o que eu digo para você dizer hoje, neste dia. O Senhor está com você. Como pensa a sua alma, assim é. Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida. Então, se você quer ser bem sucedida na vida, você precisa aprender a pensar de forma positiva, Que é o que a palavra de Deus nos ensina. Pense de forma positiva, Deus está comigo, eu vou enfrentar esse gigante, ele vai cair, Eu posto todas as coisas em Cristo que me fortalece, essa doença não me pertence, porque Jesus já levou. Então, como você pensa, como você pensou, assim vai acontecer, assim é. Tá bom? Então, esse foi o recado que eu quero deixar para você hoje, Que você tenha um dia muito abençoado na presença de Deus. Que você tenha um dia muito abençoado na presença de Deus.